Abertura 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 31 a 42 Naquele tempo Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado Se permanecer, diz na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Responderam eles Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade vos digo Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado O escravo não permanece para sempre numa família Mas o filho permanece nela para sempre Se pois o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto Procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós Eu falo o que vi junto do pai E vós fazeis o que ouvisteis do vosso pai Eles responderam então, nosso pai Abraão, disse-lhes Jesus Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão Mas agora vós procurais matar-me A mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus Isto Abraão não o fez Vós fazeis as obras do vosso pai Disseram-lhe então, nós não nascemos do adultério Temos um só pai, Deus Respondeu-lhes Jesus, se Deus fosse O vosso pai, vós certamente me amaríeis Porque de Deus é que eu saí e vim Não vim por mim mesmo Mas foi ele que me enviou Caríssimo irmão, caríssima irmã O que é a liberdade? Quando você encontra uma pessoa que Acaba condenada por crimes cometidos Você vai ver o histórico daquela pessoa Ela se libertou, entre aspas De todas as amarras Porque ela bate, atira, rouba Ofende Porque vai dizer, eu faço o que eu quero O resultado é terrível Você pensa uma pessoa que Em geral, é muito comum Quando alguém é viciado Diz assim, eu não sou viciado Quando eu quiser eu paro De beber, eu paro de usar droga Lá e nessa E depois Você percebe que ali É um caminho terrível de escravidão Com palavras muito simples Liberdade Não é fazer o que eu quero A proposta de liberdade Que Jesus faz É que a Verdade é que nos liberta O que é a verdade? Quando Pilatos fez essa pergunta Jesus ficou calado Porque ele já tinha respondido antes Eu sou o caminho, a verdade e a vida A verdade estava ali Patente diante dele A verdade é alguém Não uma ideia É em Jesus Que é caminho, verdade e vida Que eu me torno livre Ah, mas seguir a Jesus Traz consequências tão exigentes Porque eu não vou poder fazer Tudo que dá na minha cabeça É isso mesmo É aí que você se torna livre Fazer tudo que está na sua cabeça Escraviza Faz mal Destrói Que o Espírito Santo nos conduza Para buscarmos e aderirmos Efetivamente A liberdade verdadeira Aquela que vem de Jesus Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna É isso mesmo Que o Espírito Santo nos conduz